Vamos fazer canelone hoje de carne de porco. Ah, legal, anjo. Passa a receitinha então pra nós. A receita de meio... 400 gramas de carne de porco moída. Uma xícara de milho e ervilha assim tudo junto, misturado. Lembrando que o milho é aquele que você ensinou a fazer. É, aquele milho... A fazer e armazenar. Isso. Dois dentinhos de alho, um com molho, outro com recheio. Meia secola média picada. Uma xícara de molho de tomate. Uma colherinha de... É sal, né? Pra preparar. Um ovo. Três colheres de óleo. Aqui eu tenho três xícaras de farinha. E aí se sobrar, tipo, a gente mostra quantos de alho. Então eu vou começar fazendo o recheio e o molho. Pra depois fazer a massa. Tá bom. Então eu vou pôr a frigideira pra esquentar. Vou refogar a carne. Tá, põe lá. A panela já tá quente. Eu põe umas umas colheres de óleo aqui. Vou fritar o alho. Vou pôr a frigideira pra esquentar. Vou pôr a frigideira pra esquentar. Tá, pôr o caldo. Uhum. E vou ficar lá de frigideira. Mente, ela criaturou o caldo. Ela já refogou, agora vou pôr o milho pervido aqui, tem um truquezinho, vou deixar dar uma reciclidinha só aqui ó, aí eu coloco uma colher de farinha de frio pra dar uma aglutinada ó, pra não ficar muito frutinha pra enrolar depois os canelões né, mexeu bem aqui ó, ela dá uma peguinha ó, aglutinada, já tá pronto também, prontinho, é cheio né amãe? O molho eu vou fazer aqui de simplesinho, vou pitar o alho aqui ó, apertar uma picadinha, depois eu coloco uma xícara de molho né, de tomate, depois mais uma xícara de água, uma pitadinha de sal e deixo até reduzir. Tá bom. Ó, o alho já tá tostadinho ó, eu coloco o molho de tomate, uma pitadinha de sal ó, e uma xícara de água. E deixo reduzir um pouco. E deixo reduzir um pouco. Tá bom. Tá pronto o molho meu anjo? ó, ele fica ralo assim, porque depois vai cozinhar o rodelo no forno. ó, tem que ficar desse jeito. Ah, tem que ficar meio aguardinho. É isso. Tá bom. Então, se você amassa agora, eu preciso de um ovo né. Ah, você já passou. Uma colherinha de chá de sal. Aham. Três colheres de óleo. Dá uma vestidinha. Dá uma vestidinha. Dá uma vestidinha de ovo né. E pode saber que tem três farinhas e depois... Tem três farinhas? Três xícaras. Três xícaras. Eu vou usar duas xícaras. Pessoal... Vou pôr um pouco de farinha, se preciso o quê? Umas xícaras mesmo. Daqui a pouco, né? Aham. Põe rende bastante, né? Rende. Nossa, farinha é uma coisa abençoada aqui. A gente faz tanta coisa com tão pouca farinha, né? Uhum. É quase pronto. Ela fica bem durinha. Uhum. É isso aí, ó. Muito bem. Pegar toda a farinha da mesa. Tá pronta? Prontinha. Agora você vai pegar a maquininha pra esticar. Agora é passar a maquininha pra... O rolo já ensinou a fazer Deixa eu cortar uma vez Fica muito grossa Ai, cabeça outra Agora sim O rolo já ensinei Como que faz, né Porque a massa tem que ir dobrando Antigamente se usava até a garrafa Pra esticar a massa Quantas massas eu não estiquei na garrafa Quando eu era adolescente Antigamente as coisas eram mais complicadas, né Não tinha tanto utensílio de cozinha Nem tinha acesso a todos os utensílios que tem hoje, né Hoje a vida na cozinha é muito fácil Aô, evidente que reclama ainda Um pouquinho de farinha De farinha Que ela fica meio bonitinha Deve passar ali, né E vai passar de novo Ela passa até ela pra cumpridão É A gente diz cuidado que tem o graço no chão Vou até cortar aqui Não vai parar lá no chão Hoje vai passar pra beijar Não, não vai passar pra cozinhar Tá bom Vou cortá-la aqui no meio, ó Aham Cozinhar A água da assadilha já tá Tá crevendo Agora cozinhar fácil Vou botar aqui Pouco, pouco, pouco Pouco, pouco Não tem a cozinhar Deixa eu pegar a toalha aqui E pôr ela em cima Aham Pronto, alguma bagunça aqui Hoje Ela subiu Já tá cozinhando Aí eu faço mais O forno com o cimento Vou botar aqui Sempre enxendo o pano Pra lutar Sinalar com o pano, né Aí o aqui Subiu Com o branquinho Tirou Passou na água Passou na água Bota no pano Colocou no pano Muito bem Não tem segredo Aham A última É a massa Beira Água Tirou Passou na água Voltou pro paninho E pronto Ó Eu peguei a assadeira Pou um pouquinho de molho Com o mundo, né Antes você passou óleo, né amor Isso Eu passei um pouquinho de óleo Porque o molho não tem assim tanto óleo Não tem muito gordo Agora eu vou começar a enrolar as canelões Olha, a massa assim Eu vou cortar em três Eu coloco a carne aqui Mais chatinho, mais demoradinho é esse Passamos assim ó Enrola Enrola Coloca ali Ai que legal Tem segredo nenhum, né Põe o rechado É bem rechadinho É bem rechadinho ó Aham Enrola Apertadinho pra não abrir né Assim Ó Não precisa fechar nem nada Só põe o rechadinho pra baixo Pronto Pertinho né amor Assim Eu sei que essas ervilhas estão atrapalhando pra enrolar não estão não O que? O milho com a ervilha Não, ela escorrega mas eu coloco ela de volta Ah, se solteimoso é mais Se solteimoso mas eu coloco ela de volta Põe a encher tudo né Tipo, levanta tudo uma vez Ah, legal E quem quiser pôr um oréganozinho Alguma coisa assim Não, tempero é gosto né meu anjo Não, por isso que eu tô perguntando Vidinha Dá um bem tempero É isso aqui eu pus os temperinhos bem simplesinho Ah Porque eu já Fiz o mais temperadinho do dia né Não, é aquela coisa É Ao invés da criatividade de cada um Do tempero que tem em casa né Isso A coisa de cheiro verde né Se bem que esse daí é o simples do simples Esse é o mais simples É o mais gostoso Porque você vai colocar um pouquinho de parmesão Parmesão também não vai? Isso Parmesão por cima depois Ah, sim Ó a ponte até gruda na ponte Está apertando que cabem todos ali Mas se você diz que cabem Poxa que cabem Tem mais um pouco Uhum Eu vou esmultar atrás daqui pra essa né anjo Ainda bem que você se tocou Uhum Aí já eu peguei tudo aqui ó Uhum 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 Ficou bem amassado Horroroso Mas está bom Acabou tudo Agora eu vou jogar o morro Agora eu vou jogar o morro Agora eu vou jogar o morro Pronto Pronto Aham O que está tudo assadinho No meu morro Cozidinho quer ver Tá assadinho Prontinho Olha ficou 20 minutos ali ó Olha que Agora eu vou jogar o morro Mais perto né querida Oh Fofa minha Agora eu vou jogar um pouquinho de queijo Rolado Parmesão Parmesão Rolado Quem gosta joga né Uhum Eu não pus o forno Que que é o queima né Uhum Com a própria quenturinha dele agora né Ele Ele gruda tudo aqui Uhum Tá prontinho Nossa Você não vai te pôr num pratinho pra mostrar Olha que coisa mais linda Oh meu Deus Olha isso Tô bem retendo Nossa anjo Ai Tô maciozinho Tô até muito desmanchado Olha Gente que cheiro maravilhoso Minha nossa Ficou muito bom Olha Nossa Pronto O receitinho terminado Com a benção Do papai do céu Se vê que Não é difícil de fazer Não anjo Se não fica caro Se tiver Duas xícaras de farinha Acho que eu coloquei né Aham Então pessoal Faça o caminhão Que é muito bom E se inscreva Comente Compartil Dê like E junte-se a família Zancari Vem pra família Zancari Vem ser feliz com a gente Tchau Tchau